Naquele pique A mulher naquele pique Hoje eu como tua buceta Chapadão de whisky A mulher naquele pique Hoje eu como tua buceta Chapadão de whisky Deixa ela vir Deixa ela vir Passou na xereca por cima de mim Deixa ela vir Passou na xereca por cima de mim A piranha aqui do balinho Hoje tão fazendo assim Não pode, não pode, 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 pode Não pode vir pra piraca Que já faz trampolim Então vai descer de fato Revolar no quadradinho Deixa ela vir Deixa ela vir Passou na xereca por cima de mim Deixa ela vir Deixou ela vir Passou na xereca por cima de mim Usei o lançado da 9 Com descer a vi anjim Deixa ela vir Deixa ela vir Passou na xereca por cima de mim Deixa ela vir Deixa ela vir Passou na xereca por cima de mim Ela tá louca de bala Ela tá louca de lança Se eu te perguntar se quer Você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver, com a tropa que tá aqui O bonde te quer piranha, GW te quer piranha A tropa te quer piranha, se joga, se joga Se joga no pau piranha, se joga, se joga Se joga no pau piranha, tá com a buzeta por cima de mim Que eu tá com a piroca em cima de você, tá com a buzeta por cima de mim Que eu tá com a piroca em cima de você Ela fica de pica, de pica, de quatro, faz a prisão Vai pra trás e vai pra frente A novinha aqui do baile, tão sentado sorridente Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Pet, 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 para lá você da mina carente A tropa aqui do baile, o divante tá um presente Então vai, desce de quatro e desce, sobe, desce, sobe, desce E sobe na minha frente, quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pra não você toda a mina carente Pente, 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 pra não você toda a mina carente E aí DJ Wala CMK Passou ser de comigo, é red por red gelado, hein Iluminado por Deus Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado